A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publicou a portaria de número 12924 que estabelece procedimentos para a entrada de máquinas, implementos agrícolas e seus veículos transportadores no Paraná. Segundo o documento, ela é permitida somente se todas as partes internas e externas estiverem livres de solo e de resíduos de vegetais. O trânsito de máquinas e implementos agrícolas com solo ou com presença de resíduos de vegetais é uma das principais formas de disseminação de plantas daninhas resistentes a herbicidas no Brasil. O coordenador do Programa de Preservação e Controle de Pragas em Cultivos Agrícolas e Florestais da ADAPAR, o engenheiro agrônomo Marcílio Martins Araújo, disse que o Departamento de Sanidade Vegetal da ADAPAR tem um plano que é fundamental para aumentar a proteção da agricultura paranaense e contribuir para a prevenção. O agricultor, nesse momento, está fazendo planejamento para a próxima safra e muitos cuidados devem ser tomados. Então, fazendo planejamento para aquisição de insumos, fazendo a revisão das máquinas e planejando a próxima safra. Dentre alguns cuidados, nós podemos ressaltar o vazio sanitário da soja, seja o cuidado com o controle das plantas guaxias de milho, entre outras atividades que fazem parte do planejamento da agricultura todo ano. Bom, dentro desses cuidados, ressalta-se a importância do agricultor tomar cuidado com a questão de máquinas agrícolas. Por quê? Porque as máquinas são o principal meio de disseminação de plantas invasoras de difícil controle. Entre essas plantas, nós podemos ressaltar o amarantos palmele, que é um dos principais problemas, mas tem outros, tem plantas pé de galinha, tem a buva, tem N outras plantas invasoras que aumentam o custo de produção ao produtor e há necessidade de muito cuidado. E um desses cuidados diz respeito ao transporte e disseminação de sementes por máquinas agrícolas. Pensando nisso, a DAPAR editou a portaria 129, de 13 de maio, que diz respeito à limpeza de máquinas agrícolas, máquinas e implementos agrícolas, para o transporte entre os estados. Então, as barreiras hoje da DAPAR estão fazendo uma inspeção dessas máquinas, os fiscais foram treinados pelo Senado Paraná para fazer essas inspeções. Então, o agricultor deve ter uma consciência para a limpeza dessas máquinas, visando evitar a introdução de problemas em suas lavouras. Então, a DAPAR, como medida preventiva, a introdução dessas máquinas está fazendo a parte de inspeção, então, evitando a disseminação dessas plantas invasoras. Isso é uma medida preventiva. Há uma circulação muito grande de máquinas agrícolas em todo o Brasil e passam pelo Paraná e muitas retornam ao Paraná. Então, esse trabalho da portaria 129 vem, assim, somar aos cuidados que o agricultor deve tomar na introdução e disseminação de plantas invasoras à sua lavoura, que vão acarretar em aumento de custo, maior uso de herbicidas e, com isso, aumentar o seu custo de produção, inclusive perdas de produtividade. Então, há necessidade, assim, de muita conscientização e cuidados nessa contratação de máquinas, quando é o caso, e mesmo o transporte da sua máquina de uma propriedade para outra. Então, a limpeza é fundamental e a portaria 129 vem de encontro a esses objetivos, também visando a prevenção de introdução de plantas invasoras do edifício e o controle. As inspeções de máquinas e implementos agrícolas serão intensificadas nos 30 postos de fiscalização do trânsito agropecuário da DAPAR, instalados na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Outro assunto abordado no Paraná é que foi atualizada a lista de espécies da fauna ameaçada no Estado. São 108 novos animais. O levantamento passa a contar agora com 330 espécies. Ontem, dia 5 de junho de 2024, Dia Mundial do Meio Ambiente, o governador Ratinho Júnior assinou o decreto das espécies ameaçadas de extinção no Estado do Paraná. É um volume de espécies que aumentou em relação à última lista que tínhamos, fruto de um trabalho de dezenas de pesquisadores e que traz essa orientação com relação às espécies que hoje sofrem com a pressão do homem, com a pressão dos empreendimentos, com a pressão que é feita sobre a natureza e que correm hoje risco de extinção. É importante essa medida que o governador tomou de mostrar todas essas espécies para que os pesquisadores que auxiliaram, inclusive, a fazer essa lista também possam se orientar no sentido de desenvolver trabalhos científicos que possam ajudar a fazer com que essas espécies saiam futuramente dessa lista. É um esforço do Paraná sustentável, é um esforço da gestão ambiental do Paraná fazer com que nós, nos próximos anos, possamos diminuir essa lista de espécies ameaçadas no esforço conjunto entre a sociedade, entre a academia, entre o governo estadual para que nós possamos realmente chegar a fazer com que essa lista seja cada vez menor nos próximos anos. Com a inclusão de sete grupos de invertebrados, um incremento de 49% em relação ao material produzido em 2018, que continha 222 espécies. O novo catálogo foi produzido pela Secretaria de Estado, Desenvolvimento Sustentável, Instituto Água e Terra e o Instituto de Estudos Ambientais. A atualização foi por meio do Decreto 6040-2024. A iniciativa está inserida na Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, pró-espécies, todos contra a extinção. Então...